Música E ae galera do canal, beleza? Tô aqui com mais uma gameplay de The Isle E galera, nessa gameplay aqui, a gente vai fazer aí uma caçada de alossauros Nem muita gente me pedindo pra jogar com alossauro Então aqui estou mais uma vez, beleza? Vamos lá galera, vamos procurar alimento, tá? Vamos sair por aí buscando a nossa sobrevivência Tô aqui perto da cachoeira, tá? Uma das cachoeiras aqui do The Isle, logo desse lado aqui E bom galera, lá a gente encontra água, né? Claro, cachoeira tem água, né? Então, vamos lá, né? Já vamos se adiantar, vamos tomar um pouco de água E quem sabe a gente não dá sorte de encontrar algum dinossauro dando sopa por aí, hein? Vamos olhar aqui todas as direções, ó Temos que passar bem atentos, tá? Nesses matagais, de preferência E galera, já vou pedindo pra vocês Eita nóis Já vou pedindo pra vocês, galera Vamos deixar uma meta aí, ó De mil likes pra esse vídeo, tá? Fortalece o like aí E é tudo nosso Então, clica aí rapidinho E você vai estar ajudando demais No crescimento do canal, ok? Então, vamos nessa, galera Vamos buscar aqui, né? Vamos tomar um pouco de água Galera, acabei de encontrar um Carnotaurus aqui, hein? Ih, essa sombra tá dificultando bastante A minha visão, galera Tá bem tenso, hein? Mas vamos lá, vamos tentar pegar esse Carno E aí, Carnotaurus? O que que você... Opa, galera, tem herbívoro na área, galera Pax e Cephalossauros são fracos Eu não vou me arriscar com esse Carnotauro, não, galera Olha só, galera Tem Pax lá embaixo, ó Galera, eu vou deixar esse Carnotauro aí Eu não vou enfrentá-lo, tá? É menos arriscado, né? Melhor a gente correr atrás de algo Que a gente garanta, né? Que a gente não vai ter muitos danos, tá? Tem um Pax Cephalossauro lá embaixo Então, vamos abandonar esse Carnotaurus aí, beleza? Vamos descer pra lá, então Cadê, cadê, cadê? Vamos tentar descer aqui, ó Pelo local mais fácil possível, tá? Nossa, esse aqui não tá nada fácil Vamos lá Tem um T-Rex ali E estamos descendo, galera Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui, hein? Uns Pax Cephalossauros eu já vi, né? Pelo menos eu ouvi um E eu ouvi gritos de Pax, tá? Então, provavelmente Deve ter mais de um Pax Cephalossauro Pode ser que tenha um casal Ou uma pequena família, né? Vamos chegar até lá E vamos ver o que a gente vai encontrar Eu vou poupar bastante aqui a minha estamina, tá? Porque eu não quero Como é que eu digo? Chegar na hora de pegar os Pax, né? E não ter estamina pra correr atrás deles, ok? Então, vamos lá Vamos usar os poucos aqui, né? Vamos com cuidado, ó Sempre se escondendo aqui atrás das árvores Eita, eu falei em gastar estamina E olha aí eu gastando estamina Bom, vamos ver, hein, galera? Tem que ver se os Pax Cephalossauros não me avistaram E fugiram, né? Aí acabou que eu perdi duas presas Mas, provavelmente, eles não vão fugir, né? Mesmo que eles fujam aí, ó Eles não vão conseguir ir tão longe, ok? Vamos lá Deixa eu olhar aqui, galera Ó, tem um grito Eu não reconheci bem o grito, tá? Vamos seguindo Eita, galera O T-Rex gritou, hein? Vamos se esconder aqui Vamos se esconder, se esconder, se esconder Colocar o bote, tá? Galera, eu ouvi um Pax, galera Acabei de ouvir um Pax, hein? Vamos tentar pegar Cadê, cadê? Cadê? Aqui não tem nada Galera Galera, o grito dele veio nessa direção Olha só, galera Aqui, aqui Tem nenhum, galera Tem um Pax ali, galera Tem outro Pax ali Tem dois Pax aqui, hein? Vamos lá Três, dois, um Vai! Ele não me viu, galera Nossa, me viu Tem nenhum, galera Eles têm até nenhum Cadê, cadê, cadê os Pax? Nossa Nossa, ele tá me dando cabeçada Aqui, isso Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Eita, galera Eu vou me afastar Eita, nós Que foi esse, ó Vamos pegar, vamos pegar esse aqui Agora a gente pega, galera Agora a gente pega Peguei Nossa Como assim? Beleza, galera Peguei O Pax Cephalossauros O grito Da vitória Boa, menino Pegamos, galera Nossa, tinha dois ninhos, galera Então Provavelmente Deve ter mais Pax Cephalossauros Mais Pax Cephalossauros Aqui por perto, hein? Então a gente poderia pegar mais de um Pra garantir mais alimento pra gente, tá? Inclusive, eu acho que eu vi um Pax aqui Vamos ver se ele tá aqui mesmo Cordei aqui Opa, aqui, galera Aqui Encontrei, encontrei, encontrei Cadê, cadê, cadê? Pega, 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 pega Vamos lá Vamos tentar pegar, galera Vamos lá Acertei Beleza, galera Pegamos os dois Pax, hein? Agora sim Temos alimento de sobra Pra garantir A nossa sobrevivência Então Vamos se alimentar Desse primeiro Pax aqui, né? Encher logo a nossa fome Porque Pode aparecer grandes predadores aí E expulsar a gente Da carcaça Beleza? Bom Galera, tem dois ninhos Então provavelmente Tem duas fêmeas E pra duas fêmeas Tem que ter dois machos, né? Então não sei onde estão os machos Ou pode ser Que esses Pax que a gente pegou São os machos E a fêmea Ó, eu ouvi um grito, galera Ih, galera Tem tiranossauro Vindo pra cá, hein? Vamos lá, galera Vamos encher logo a nossa fome aqui Tiranossauro Não para de gritar, galera Tô com medo desse tiranossauro agora Se bem que eles São lentos Comparados com o meu alossauro, tá? Então A dificuldade pra eles Me pegarem aí É bem grande O lado ruim É que eles podem Me expulsar da minha carcaça, né? Então agora Vamos parar de se alimentar aqui Beleza? Enchemos a nossa barriga Então agora Vamos lá, galera Vamos tomar uma água aqui, né? Vamos lá Beleza Vamos encher a nossa sede Sede no The Isle É o grande problema Entre aspas, né? É fácil encontrar água Porém A sede demora muito pra encher Temos visita, galera Acabou de aparecer Um anquilossauro aqui, hein? Eita Nós anquilossauro Não Ele tá tomando água Então tá tranquilo Eu vou só me afastar um pouquinho mais, tá? Porque Uma rabada desse anki aí, ó O meu alossauro Vai pro saco, tá? Então, né? Vamos tomar todo o cuidado necessário Olha ali, galera Apareceu mais um Paxe falossauro, ó Ih, galera Eles estão aparecendo, hein? Ih, o que que é? Ele tá vindo pra cima de mim? Não, ele tá só passando aqui perto Bom Tranquilo, né? Bom, galera Mas ele tá no meu território E eu não quero Paxe falossauro Em meu território, hein? Ih, ele vai me dar cabeçada, ó Por causa da família Nossa, ele veio se vingar Nossa, ele tá depressivo Esse bicho, velho Vamos lá, galera Vamos pegar, então, né? Vamos lá, vamos lá Ele se escondeu Nossa, travou tudo aqui, hein, tio? Nossa, galera Tô sendo perseguido pelos Paxes aqui Que isso? Eles se irritaram, galera Eles se irritaram, né? A gente pegou as fêmeas Peguei Acertei um, galera Nossa, o giro do alo é muito ruim Acertei Agora eu acertei Nossa, o Anki O Anki quer me proteger Nossa, galera Nossa, agora eu acertei Nossa, o Anki Cuidado, cuidado Ele tá querendo me levar Pra cima do Anki, ó Você que pensa, tio? Eles tão armando emboscada Pra mim, galera Eu entendi agora Eles queriam Me levar pra perto do Anki, ó Porque aí, né? O Anki é herbívoro Então, naturalmente Ele vai tentar proteger, né? Galera, cadê esse Pax? Galera, eu tenho que Acabar com isso, né? O Anki, filho Cadê o Pax? Olha o Anki, galera O Anki tá vindo, hein? Cadê o Pax? Vou me pegar ele agora Agora ele se escondeu, galera Olha lá, galera O Pax tá ali, ó Hum, eu imaginei que os dois Tivessem vivos, ó Mas não estão E o Anki tá escondido ali na moita Ele acha mesmo Que eu vou passar perto E dar a oportunidade dele me pegar, né? Olha o Pax aqui, aqui, aqui Agora eu peguei Agora eu peguei Já era, Pax Nossa, acertei, galera Acertei, hein? Eita, cadê o Anki, galera? Agora o Anki se camuflou, hein? Será que eu peguei o Pax ou não peguei? Eu acho que não, hein? Procurar por ele aqui Ih, galera Não peguei o Pax, não O Anki tá ali me olhando, ó Mas, enfim Tranquilo, né? Os Pax queriam armar emboscada pra mim Mas eles se deram Muito mal Então A nossa sobrevivência com o Alossauro Nossa, ele tá vivo, galera Ele tá vivo Eu ia dizer que a nossa sobrevivência com o Alossauro Foi bem sucedida E olha quem tá ali, galera O Pax tá ali Vamos pegar de frente agora, hein? Ó o Anki Nossa, eu passei muito perto do Anki, galera Nossa, ele veio pra minha boca Nossa, eu não peguei, galera Ele se safa muito bem, galera Nossa Ele quer me levar pra cima do Anki, velho Ele tá muito revoltado Porque perdeu as fêmeas, né? Agora eu acertei Agora eu acertei, galera Nossa Tá muito bugado, velho Na boa Não, mas é bem difícil, né? Pelo tamanho dele Ó, agora acertei, galera Aê Agora foi Boa O grito Da vitória Hihi Queriam armar emboscada pra mim? Se deram mal, seus Pax Haha Vamos nessa, hein? Bom Agora temos carcaça de sobra, né? O grande problema mesmo É esse Anki Lossauro Andando por aqui, né? Ele pode acabar me prejudicando Ou me pegando de surpresa Em algum momento que eu estiver distraído Ou deitado, né? Então, galera Eu acho que eu vou me afastar dessa área, tá? Até esse Anki Lossauro E ir embora daqui, beleza? Então deixa eu correr Deixa eu correr Desse vídeo Se gostou Se inscreva no canal Deixe seu like Deixe aí sugestões Para os próximos vídeos Beleza? Valeu Até as próximas gameplays Fui Olha o local que eu tava indo, galera Haha O Anki Lossauro me encurralaria Facilmente ali E me pegaria, né? Então Quase que eu for Quase que eu dou a bobeira De viver em um local aberto Bom Eu vou me dirigir pra lá Naquela direção ali Tem uma caverna, tá? Então acho que é um bom local, né? Pra gente viver e se esconder, beleza? Até esse Anki ir embora daqui Quando a gente precisar, né? E quando a gente estiver com fome A gente volta Se alimenta E volta de novo Pra nossa caverna Porque, galera Realmente não dá pra ficar de vacilo ali, tá? Uma única rabada ali Que aquele Anki Lossauro dá na gente A gente vai falecer E aí Não será algo muito bom